Resumão, fisiologia, sistema digestório e sistema respiratório. Puxa a vinheta, Charles Darwin! Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais um momento aqui no meu canal, onde dessa vez eu vou oferecer para você um resumão sobre dois sistemas. Hoje vou estar falando sobre o sistema digestório e sobre o sistema respiratório. Lembrando que aqui é um resumo basicamente do que você tem que saber para você gabaritar aí a sua prova no vestibular. E é claro, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, vai logo aí se inscrevendo no meu canal e se você já é da casa, dá aquele like, 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 aquele compartilhamento para ajudar o canal a crescer. Então vamos lá, gente! Sistema digestório. A digestão basicamente é a trituração dos alimentos e a sua possível absorção e a sua excreção daquilo que você não utilizou. Então vamos lá! Quais são as estruturas que participam do processo digestório humano? Brother, tem a boca, tem o esôfago, tem o estômago, tem o intestino delgado e tem o intestino grosso. Basicamente, em cada um desses compartimentos acontece aí o que chamamos de processo digestório. O que promove a digestão, é importante você saber disso. O que promove o tratamento químico dos alimentos são os ácidos que existem durante o processo digestório, são produzidos esses ácidos. Então os ácidos, eles acabam digerindo o alimento e um conjunto de enzimas também participam para poder ajudar nesse tratamento químico do alimento. Então, além de existir ácidos, vão existir enzimas. E lembre, a enzima são tipos de proteínas que tem a função de catalisar reações químicas, de acelerar reações químicas. Então, quando o vestibular cobra para você alguma habilidade, competência, acerca do processo digestório, ele quer saber, basicamente, se você sabe aonde atua determinadas enzimas. Então vamos lá! A digestão começa na boca pela trituração dos alimentos, pela ação dos dentes. Só que na boca também acontece aí a lubrificação do alimento através da saliva. Saliva, saliva que é basicamente água. Mas é na saliva que traz as enzimas, as enzimas amilases, que são tipos de pitialina, no caso, enzimas que vão digerir amido. Então a digestão se inicia na boca através da digestão de amido. Então o tratamento químico de digestão na boca é amido. Então boca é basicamente isso que cai em vestibular. O alimento, ele sai da boca e vai lá para o esôfago. É importante você saber que o esôfago faz parte de um músculo liso. E, portanto, o movimento que acontece nesse músculo é involuntário. Então o alimento, quando sai da boca e vai lá para o estômago, ele vai através de movimentos peristálticos. Esse nome adora cair em prova. Portanto, movimentos peristálticos são movimentos aí que carregam o alimento que estava na boca lá para o estômago. Chegando no estômago é onde vai ter a ação de um suco que adora cair em prova o nome desse suco. O suco gástrico. Beleza? Suco gástrico atua no estômago. O suco gástrico basicamente é ácido clorídrico e também tem enzimas. As enzimas chamadas de proteases. Proteases são enzimas que digerem proteínas. Então se ligou aí. Na boca digeriu amido. No estômago digeriu proteínas. Até agora, basicamente, nada foi absorvido. No estômago acontece a absorção de alguns sais minerais. Então anota aí. Ferro e cálcio podem ser absorvidos nas paredes estomacais. Do estômago o alimento passa para o intestino delgado. É basicamente no intestino delgado onde vai acontecer toda a absorção daquilo que você comeu. Mas é claro que lá também acontece a participação de várias enzimas e de alguns sucos bem interessantes. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado. E é no duodeno onde dois sucos irão atuar. O suco pancreático, que está vindo lá do pâncreas, e o suco biliar, que foi produzido pelo fígado, mas é armazenado na vesícula biliar. Esses dois sucos, um vai atuar na digestão de praticamente todos os compostos orgânicos, no caso carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas, ácidos nucleicos. E o suco biliar, ele vai atuar na lubrificação, não, na digestão de lipídios. O suco biliar, ele não é um suco à base de enzimas. O suco biliar, ele atua como um detergente na dissolução de alguns lipídios. Então, é no duodeno onde acontece a atuação do suco pancreático e do suco biliar. Não esquece disso. Dando continuidade à digestão, passando aí nas duas últimas partes, que é o jejum no iuílio, vão acontecer as diversas absorções e também vai ter a ação do suco entérico, que é um suco intestinal mesmo. O próprio intestino produz esse suco. Então, se liga na sacada. Acontece a existência de três sucos aí no intestino delgado. Um, o suco pancreático. Dois, o suco biliar. E três, o suco entérico, ou suco intestinal. Desses três, o único que é produzido pelo próprio intestino é o suco entérico. Então, isso adora cair em provas. Então, anota aí. Quando o alimento, ele passa, basicamente, o quimo, ele passa do intestino delgado e vai para o intestino grosso, é no intestino grosso onde acontece a absorção de água. Então, grande parte da água do seu alimento, ele é absorvido no intestino grosso. Por isso que as fezes devem ser bem secas, bem ressecadas. E um detalhe importante que anote aí, é no intestino grosso que tem a flora bacteriana. E lá tem bactérias que atuam na decomposição do alimento, do que sobrou, fazendo lá a fermentação. E são as bactérias intestinais aí do intestino grosso que também podem promover a produção da vitamina K. Essas são as informações sobre o sistema digestório que você tem que saber. Essas eu fiz uma síntese do que mais cai em provas de vestibular. Então, anota isso que eu falei. Com relação ao sistema respiratório, você não vai tratar de alimentos. Vai tratar aí de gases. A respiração, ela acontece por uma difusão. O gás sai do meio mais concentrado e entra dentro do meio menos concentrado. Então, o oxigênio tende a entrar e o dióxido de carbono tende a sair. O dióxido de carbono, anote isso. O dióxido de carbono, que é o gás que nós exalamos, ele é proveniente do metabolismo celular. E o oxigênio que temos que respirar, ele vai ser utilizado, no caso, no processo de respiração celular para produzir energia. Por isso que você tem que respirar. Porque você tem um processo metabólico energético que necessita de oxigênio. Anote isso. Então, vamos lá. O ar, ele entra por onde? Ele pode entrar pela boca ou pode entrar pelo nariz. Então, vamos aqui colocar o circuito entrando pelo nariz. Então, o ar, ele entra pelo nariz e é no nariz onde acontece a filtração e o que chamamos de... Esqueci o nome. De umidificação do ar. A umidificação do ar acontece também aqui nas conchas nasais. Então, o ar, ele passa do nariz, passa também pela laringe e pela faringe. E justamente é na laringe que acontece a produção da voz. Então, o ar, quando está entrando, acontece aí que produz a nossa voz. O ar, quando entra e quando sai. Então, a laringe acaba sendo aí um órgão importante para a produção do som. Lembrando que o ar, ele entra dentro da traqueia. A traqueia é um vários anéis de cartilagem que nós temos em nosso corpo. Então, a traqueia vai levar o ar para os pulmões. Lembrando que na traqueia existe muco. Anote isso. E esse muco é produzido por células caliciformes, que produzem muco. Essas células são glândulas unicelulares. E esse muco é importante para filtrar o ar, né? Caso entre alguma bactéria. O ar entrou no pulmão. E o pulmão, ele se ramifica. Então, ele é basicamente uma espécie de ramificação da traqueia. E ele se ramifica em brônquios, bronquíodos e alvéolos pulmonares. O que é que você tem que saber? Que o nome da membrana que reveste o pulmão é chamado de pleura. Isso adora cair em provas. Outra coisa importante. Onde é que acontece a troca gasosa? Acontece em que nível? Acontece no nível de bronquios, de bronquíodos ou de alvéolos? Acontece no nível de alvéolos pulmonares. O nome desse processo de troca gasosa é chamado de hematose. A hematose, portanto, é o processo de trocas gasosas. Entra o oxigênio e sai o dióxido de carbono. E quem é que está carregando esse oxigênio? É o sangue. Por isso que o sangue, ele passa do coração e vai para o pulmão. Do pulmão, retorna para o coração. O sangue, ele vai para ser oxigenado e volta oxigenado. Beleza? Lembrando que a disponibilidade de oxigênio não é a mesma em qualquer lugar. Se você está em um lugar muito alto, a disponibilidade de O2 é menor. Então você vai ter mais dificuldade para poder respirar. Sem contar que a pressão vai ser também menor. Então você vai ter uma outra dificuldade para poder respirar. Aqui no nível do mar, é mais fácil de respirar. Porque além de ter uma boa disponibilidade de oxigênio, também tem uma boa pressão. Então acaba influenciando para a gente poder respirar. Gente, essas são as principais coisas que você tem que saber sobre a digestão e sobre a respiração. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Vou estar também postando aí resumos de outros sistemas. E é claro que aqui eu expliquei o que mais cai em provas. Então aqui, não substitui uma aula aprofundada. Eu aqui sintetizei o que mais é encontrado em provas de vestibular. E o que talvez vai ter na sua prova que você vai fazer esse final de semana, esse dia, hoje, amanhã. Não sei. Se você gostou, dá o like, curte, comenta e compartilha. É isso daí, galera. Biologias comigo, com o Patrick Gomes.